São três departamentos, um departamento de Geologia e Recursos Naturais, um departamento de Geografia, que inclui Geografia Humana e Geografia Física, e um departamento de Política de Ciência e Tecnologia, com cursos de graduação em Geologia e Geografia. No caso de Geografia, temos também curso noturno, temos licenciatura na Geografia, temos cerca de 55 docentes, cerca de 450 estudantes de pós-graduação, cerca de 700 na graduação, nós temos quatro programas de pós-graduação dentro do Instituto. Então as linhas de pesquisa são bastante variadas, elas são multidisciplinares, existe uma pluralidade de convênios dentro do Instituto, que atrai recursos substantivos, os docentes vão ao encontro de comunidades, levando propostas, não só com comunidades, mas também com o governo, tem muita participação na definição de políticas. A capacidade do Instituto, por meio de censureamento remoto, de técnicas de observação, identificar causas do rompimento de barreiras, consequências do rompimento de barreiras, essa capacidade se traduziu em publicações que tiveram uma difusão importante na sociedade. Obrigado.